Trânsito cortado durante esta manhã na zona industrial do Alto da Cocanha. Uma abaria num carro de mercadoria de uma empresa com armazém no local provocou o corte de trânsito para a lavagem da faixa de rodagem. A carrinha partiu a caixa de velocidades e espalhou gordura no asfalto ao longo de um bom par de metros que devido à inclinação do local rapidamente se espalhou pela via. Os bombeiros voluntários de salvação pública de Chaves rapidamente chegaram ao local para a lavagem do asfalto e a PSP, por uma questão de prevenção, cortou numa primeira fase o trânsito. Depois dos bombeiros terem limpo a faixa de rodagem, o trânsito fluiu de forma condicionada.